Olá galera, estamos aqui com mais um jogo aqui da Windows Store, dessa vez é o Browser Quest Acabei de instalar no meu computador, não conheço o jogo, vamos aqui testar ele aqui para ver se é legalzinho Então vamos lá, estou clicando aqui, movimento bem simples, onde você clica ele vai Vamos ver quais opções que a gente tem aqui, pelo jeito tem uma frase que tem que colocar aqui Aqui ele mostra jogadores que estão ativos, é um jogo online Vamos então explorar a área A primeira impressão, pode ser que na verdade eu que tive essa impressão, mas às vezes pode ser que você não sinta a mesma coisa É meio parecido com a lenda de Zelda para Super Nintendo Bom, aqui pelo jeito é um jogador que também está jogando em tempo real, imagino eu Por ser um jogo online Se é um nível muito baixo você precisa ser nível 2 Imagino que seja por isso que ele não pega aqui a espada Ah, aqui tem os objetivos Concluído 7 de 28, conversa fiada, fale com o personagem e não o jogador Ratas furiosos, mate 10 ratas Ah, tem que matar as ratinhas, por isso que o outro jogador ali estava matando Também tem que matar as ratinhas, por isso que o outro jogador ali está ela E aí Aí você pode entrar também dentro da casinha Como você sabia que o Browser Quest para o Windows 8 Incluindo seu progresso entre todos os seus computadores Essa é a beleza do Windows 8 Dele uma aventura Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui Oi eu sou o Rei É bem parecido com Com o jogo The Legend of Zelda Para Super Nintendo Você que já jogou aí o jogo vai poder Confirmar o que eu estou falando É bem parecido com o jogo É bem parecido com o jogo Não tente dobrar a espada É meio difícil dobrar a espada Aqui está fechado A pele não vem Vamos voltar É bem parecido com a pele É bem parecido com o jogo É bem parecido com o jogo É bem parecido com o jogo Nova realização desbloqueada para a ciência. Nova realização desbloqueada para a ciência. Nova realização desbloqueada para a ciência. Então pessoal, vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Espero que tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo aí com o seu like. E deixe o seu feedback. Até mais.